Fala galera, sejam bem-vindos ao Registro de Viagem. Eu sou o Richard. Eu sou a Jo. E galera, a gente está aqui hoje em Atafona, em São João da Barra. Estamos aqui no Balneário Atafona. Balneário Atafona, um lugar muito maneiro, muito bem estruturado. Ali tem um complexo esportivo, parquinho infantil, banheiros. Tem esse bosque aqui. Tem área de churrasco. Tem área de churrasco, aqui tomadas. Tem um lago lá. Tem um lago lá atrás. Ali tem tipo um deck, que as pessoas ficam lá em cima. Depois a gente vai mostrar tudo isso aí para vocês. Aqui tem alguma estrutura, deve ter algum evento, ou já teve. Aqui parece ser tipo umas barraquinhas, que em algum momento deve ter algum artesanato, alguma coisa aqui. Gente, ele mostra aquelas fofurinhas. É, e aqui, olha que bonitinho. São muito fofinhos. Olha essas fofulas. Olha essas fofulas. Olha essas fofulas. Que bonitinhos. Que bonitinhos. Olha essa fofinha ali. Eu vou pegar você, vem fazer um carinho atojo. Ai meu Deus, que miudeza. Que miudeza. Vem cá. Vem fazendo charme sai. Vem cá pequenininhos. Vem cá, vem. São três caramelinhos. Que bonitinho. Muito bonitinho. A mãe deles está por aí. Mais cedo eles estavam dormindo aqui com a mãe, estavam amamentando eles. E aqui um bem te vi, olha. Deixa eu fazer um carinho. Gostou de você, né? Deixa eu fazer um carinho. Bonitinho a carinha dele. É. Que bonitinho. Ai, cachorrinho bonitinho. Pequenininho. Que lindo. Pequenininho. Aquele lá que está indo lá é macho. Essa daqui é fêmea. Esse daqui eu não sei. É macho ou fêmea isso aí? Não dá pra ver, tá sabinho? É fêmea. É. Ah, que bonitinha. Que bonita. Ah, que lindo. Olha só gente. Olha, olha. Eu estou mordendo a mão dele. Eu estou mordendo a mão dele. Que bonitinho. Eu vou comer essa mão que eu estou com fome. Ai, safada. Safada. Safada, 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 safadinha. Safada, 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 safadinha. Olha como é que ela ficou. Está esperando uma carinha, né? Está esperando uma carinha. Essa bonitinha, essa panchinha, né? Essa panchinha, né? Essa carinha na panchinha. Que fofo. Eu nunca cheguei tão perto de um bem te ver. Que fofo. Foi. Boa. Boa. Que fofo. Vai lá para cima da árvore. Que fofo. Que fofo. Que fofo. Olha. Muito linda. Os outros gostam muito de conversão. É. Aqueles lá. Já estão correndo. Já estão fugindo. Deixa eles. Deixa eles. E aqui, ó. Tem várias churrasqueiras. Desse lado aqui. Lá tem mais. E isso daqui não é um camping. É um espaço de lazer aqui. É. Que recebe os motorhomes. E aí. Tudo de graça. Não paga. Né. Vocês podem chegar aqui. E pergunta ali no. Naquela casinha ali. Está escrito ali. Posto de comando. Eu perguntei ali. Rapaz. Autorizou a gente ficar aqui. E usar toda a estrutura. Totalmente. De graça. Essa aqui é da prefeitura. Muito maneiro. Muito maneiro. E ali, ó. As churrasqueiras. Mais churrasqueiras. Parece até aqueles campings argentinos. Assim. Que tem várias churrasqueiras. Aqui é banheiro. Tem bica ali. Torneira, né? Mais churrasqueiras para cá. Muito legal. E o lago aqui atrás. Cadê a Jo? A Jo ficou lá brincando com o cachorrinho. Aqui tem um lago. Ó. Tem acessibilidade para cadeirante ir no banheiro. Ali é o banheiro masculino. Feminino é lá na frente. E esse lagão aqui atrás. Não é próprio para banho. Eu vi uma placa ali. Ontem. Eu vi uma placa dizendo que não era próprio para banho. Mas é bonito assim. De ficar olhando. E aqui tem esses... Esses postes assim. De noite fica lindo isso aqui. Com as luzes amarelas. Ó. Mais outro poste ali. Tudo... Fica tudo iluminado isso aqui. Fica muito bonito. É um espaço de lazer aqui. Muito, muito, muito maneiro aqui. Em Atafona. Então é isso aí, galera. Vamos começar o vídeo aí. Então já deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Deixa um comentário aí. Bora para o vídeo. Valeu. E galera, eu nunca tinha visto isso. Toca de cachorro. Os cachorros se escondendo aqui dentro de um buraco na terra. Cachorros se escondendo aqui dentro de um buraco na terra. Tá bom. Chega. 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 Tô tentando já demais. Ai. Já perdeu essa fada. Tchau. Caralho. Que bonitinha só a carinha dela. Tchau, 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 tchau. Alguns momentos depois... Bom, galera, a gente chegou aqui numa área aqui de Atafona e começa, a gente já começa a ver a destruição que o mar está fazendo aqui na praia aqui, na casa, esse mar é bem violento. Então, em algum momento, alguma ressaca, aí ele vai pegando, tomando areia e vocês vão olhar aqui e vão entender. Olha essa árvore aqui. Olha as raízes dela, como é que já estão. Ó, tem árvores aqui, árvores aqui, o mar vai, vem, bate aqui, né, o mar hoje está recuado, mas provavelmente uma ressaca ou uma areia mais cheia, ele vem, bate aqui e vai tirando areia, tirando, tirando, até o momento que essa árvore aí vai cair. Tem um trecho lá na frente que a direita está fazendo, pegando assim. É. Pegando assim. E olha praquele lado de lá. Olha ali. As casas, tudo destruída. Provavelmente esse mar é bem mais recuado. Mas conforme ele vai batendo na areia, vai, meio que a areia vai entrando pra dentro do mar e vai fazendo ele ficar raso. Ele toma essa areia, leva pra dentro do mar, o mar vai ficando raso. Aí ele vai chegando cada vez mais pra dentro. Essas casas aqui, com o tempo, provavelmente daqui a alguns anos, elas não vão existir mais. E aqui, ó, lá embaixo, tem umas dunas de areia, tudo em batida na pista. E aí fica uma coisa sem a gente entender, né? Porque ali tem dunas e aqui não tem mais nada. Aqui o mar já levou tudo. E aqui tinha estrada, a pista continuava aqui, ó. Aqui é asfalto. E já caiu tudo. Aí, galera, chegamos em mais um trecho aqui, ó. Que acaba a rua e é o mar. E olha aí. Tudo destruído. Tudo destruído. Esse aqui sobe aí não, Júlio. Esse aí já tá caindo. Não, eu não tô falando mais nada. Aí. Esse quiosque aqui já tá caindo já. E esses prédios aqui, ó. Já nem tem por baixo ali, ó. Já... Já entrou água ali, já meio que tirou a areia que tinha por baixo. Mas tá tudo destruído ali também. A gente desceu aqui embaixo. Pra ver aqui mais de perto. E olha como é que tá a costa aí toda destruída. As árvores enterradas. Desceu tudo. E deve ser perigoso tomar banho aqui nessa praia por conta dos materiais de construção que deve ter aí. Ali colocaram sacos de areia, provavelmente pra manter aquilo ali um pouco em pé. Mas com o tempo isso daí também vai cair tudo. Uma paisagem muito diferente, assim. Com isso tudo quebrado. Aqui provavelmente era um banheiro. Tem o cano ali. E a privada veio parar aqui embaixo. É, ali em cima tem um caninho, ó. Tinha uma pia ali. Caramba. Muito sinistro. Agora a gente chegou aqui na Foz. Não na Foz, né? A Foz é um pouquinho mais lá na frente. Mas esse aqui é o Rio Paraíba do Sul. Ele nasce na Serra da Bocaina, no município de Areias. E vem desaguar aqui em Atafona. Ele passa pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aqui a gente tem vários barcos de pesca. Um barco aí até saindo já pra ir pescar. E vamos dar uma andada aí pra ver a Foz do Rio. Olha, ali já tem mais uma construção ali destruída. Mas esse aqui não foi o mar que destruiu não. Porque a gente está muito longe do mar. Pô, se o mar chega aqui... É, já era. Tem um barco saindo lá. E vai sair um barco aqui agora. E eles vão lá pra dentro do rio. Pra mim eles iam pro mar pescar, mas estão indo pro rio. Bom, galera. A gente está andando aqui agora pra ver se chega ali na Foz do Rio. Tá um calor rico. Tá muito quente. Apesar de estar nublado. É, o tempo assim parece que é mais quente do que com sol. Tá muito abafado. Muito. E não dá pra tomar banho no rio porque a gente viu que o rio não é muito limpo, né? Então não dá pra... Não dá pra banho. E essa areia fofa aqui que não pode nem vir de carro. Complica. Ah, vambora. Bora andar. E a gente já andou esse trecho aí. E olha só. Parece que tu não vê nem o mar daqui. Nem o rio. Agora vamos subir esse morrinho aqui. De areia. E eu estou observando essas construções aqui. Eu estou achando que são quiosques. O pessoal vem aí pra passar o dia aí. Ali tem uma churrasqueira. Negócio vermelho ali. Aqui. Agora eu queria o carro. Agora tu queria o carro? Eu queria que o carro viesse na areia. É. Tem placas de proibição de carro na areia. Apesar de que tem marca de pneu aqui. Mas eu acredito que seja dos locais. Mas tem placas de proibição de carro na areia. É. Estou vendo. São restaurantezinhos mesmo. Quiosques. Eu acho que a gente não vai chegar na foz não. Na saída mesmo. No encontro do rio com o mar. A gente não chega não. Tem aquela mata ali toda. Atrás daquela capelinha ali. Não vai dar pra gente passar ali. Talvez for beirando a praia. Mas é muito, muito longe. Muito longe. É bonito aqui. E agora eu queria porque eu queria que eu viesse com o carro aqui. Mas tem placa de proibido. Pra não ter que andar isso tudo. Falou? E vindo ar-condicionado? Não. Só em travinha aqui. Não precisa andar isso tudo. Já tava bom. Ah, tá. Bom, a gente desistiu. A gente não vai procurar a saída do rio pro mar. Porque a gente não tá vendo o caminho aqui. Entendeu? Talvez só pela beira da praia ali. Mas é muito, muito distante aqui de onde a gente tá. A gente veio aqui pela frente dos quiosques. Pra dar uma olhada melhor. E... Não dá pra passar por aqui também. Lá tem um barranco, ó. Mas aqui a gente já tá vendo, ó. Ali é a saída do rio pro mar. Lá já é o mar. Lá tem uma outra praia lá do outro lado. Lá já é o mar. Então meio que a gente já viu a voz de longe aqui. Então era o que eu tava pensando mesmo. É por trás desse morro aí. Aqui a água tá mais limpinha. Lá tá, perto dos barcos, ali tá muito suja. E é mais limpinha. Deixa eu ver como é que tá. Quentinha. Quentinha. Agora começou a ventar um pouquinho, né? É, refresca. Então não vamos ver a foz assim bem de pertinho. Só de longe. E agora a gente tá andando aqui pela margem. Que é mais durinho. Gente, se cansou à toa. Nem precisa mais do carro, né? Não, porque a gente foi lá pelo aquele meio. E era só vim aqui. Aqui parece ter asfalto. Bem firme, ó. Não cansa o pé. Já foi. Agora. É. E esse aí já... Já virou piscina. E a gente tá observando aqui que o rio é bem fundo. Até porque os barcos ficam aqui na margem. Ele vai e desce bem fundo. Ó, tem um barco ali, ó. Atrás desses dois barquinhos tem um barco ali. Ele tá bem na margenzinha. Eu falei, caramba, esse rio deve ser fundo. E realmente. Olhando aqui, é porque na câmera talvez não dê pra ver. Talvez seja melhor assim, com sol. Mas tem um descidão aqui. Talvez com o sol batendo vai dar pra ver melhor. É. E aqui, ó. Bem na margem. Fica um cheiro forte. É. É porque ali tem... As peixarias ali. Aí aqui já fica um cheiro forte. Tá cheio de urubu. Eles tão limpando os peixes ali. Jogando os restos ali. Aí os urubus comem. Aí aqui já fica um cheirinho mais forte. E aqui, como eu falei, já é mais sujo, ó. Tem mais sujeira aqui nessa parte aqui. E agora a gente vai ter que passar aqui no meio dos urubus. Olha o tamanho desse mosquito. É uma mariposa morta aí. Chegamos aqui no Girmon. E eu acho que a gente vai ter que comprar um chinelo pra Ju. O chinelo dela tá já se esfarelando. Tá se esfarelando já. Fica de tanto andar na areia. É. A mesma coisa que tá acontecendo com o pneu do carro também que a gente vai ter que trocar. Pra esfarelar. E galera, a gente tá dando umas voltinhas aqui por dentro pra conhecer. A parte interna aqui de Atafona. E aí tem uma igreja católica ali, bem bonitinha. E eu não sei que igreja é, mas... Tá bem bonitinha essa igreja. Caramba. Três quilos. Ah, três quilos. Eu vi camarão ali. Eu tava olhando pra negócio do camarão. E agora a gente vai seguir aqui pra ver se a gente consegue ver mais alguma coisa aí do rio. E aí tem artesanato. Olha o maneirinho ali, hein? Parece lojinha de artesanato. Aquela outra rua que a gente estava, era proibido parar e estacionar. Não tinha lugar. Nas únicas vaguinhas que ainda tinha ali, não... Não... Tava tudo cheia. Então a gente... Veio uma outra rua aqui e chegamos aqui na beira do rio do mesmo jeito. E bem legal chegar assim na beira do rio. Eu acho muito maneiro, muito bonito. Olha a dimensão. E aqui não vai mais. É, pensou o quê? Pensei que ia contornar. Contornar aqui não, aqui acaba. Se seguir a gente cai lá embaixo. E se machuca todo, né? Porque é cheio de pedra ali embaixo. Aí, então deixa eu acelerar. Cheio de pedras aí. E a gente está positivamente surpreendido aqui. Porque a gente achou que a tafona, como a gente via nas reportagens, que era só aquele trecho ali da cidade que destruiu. Mas tem muita coisa. Na verdade, aqui é São João da Barra. E aquela parte ali é a praia de a tafona. Mas quando a gente fala assim, pensa que isso aqui tudo é a tafona. Mas não, ali é só a praia. O trecho que destruiu foi na praia de a tafona. Mas tem muita coisa pra dentro aí. Muita casa. As ruasinhas seguem. Tudo ok. E não vai destruir isso tudo, né? Se o mar chegar aqui, já era, né? Até onde a gente mora tá destruído já. Bom, galera. É, onde tem uma antiga casa de câmara e cadeia. Aí tem a prefeitura perto. Tem outras coisas. Pra gente ver aí. Tem uma praça. E ainda tem essas crianças aí na rua. Andando de bicicleta sem segurar no guidom ali, ó. Perigo ali. Passar devagar aqui. E bem centrão mesmo aqui. A gente tá precisando de uma lavanderia. Mas não achamos lavanderia. E ali tem a placa, ó. É o Almoção da Barra, SJB. Agora é procurar aqui alguns lugares pra estacionar. Esse lugar central assim é meio complicado. A gente encontrou um estacionamento aqui. Perto da Secretaria de Transporte e Trânsito. Ginásio municipal e a rodoviária. E agora a gente vai lá ver essa praça, essa casa, antiga casa de câmara e cadeia. E dá uma voltinha aqui pelo centro. E a gente parou agora aqui numa lanchonete pra pedir saudade. Já tá comendo um de camarão. E um de carne. Aí os dois e tudo com refresco. Deu 15 reais. Aí não foi caro, né? 7 reais. O meu e o oitvo dela. Que é camarão. Com refresco já. Ali tem uma casinha bem antiga, de 1929, essa branca aí. Mas já fizeram uma lojinha ali. Essa outra aqui também é antiga. E ali na frente aqui já tem a pracinha e a placa ali. E ali é a casa que eu falei de... Que era a casa antiga, casa de câmara e cadeia. A gente tá chegando já ali. Aqui na praça tem uma igreja. Tem esse coreto aqui. Aí tem uma igreja. Igreja... Não dá pra ler daqui. Deixa eu chegar mais perto. Igreja Matriz de São João Batista. Bem aqui na praça, de frente pra casa de câmara e cadeia. E ali é a casa. E embaixo ali dá pra ver as grades. Onde ficavam os prisioneiros, né? Afinal era uma cadeia, né? E lá em cima parece ter alguma representação de... Uns bonecos ali. Não sei se tem visitação. Mas tem alguma representação lá em cima. Deve ser algum museu. E aqui é... As grades. E olha a grossura da parede. É pra ninguém fugir mesmo. E agora é uma casa de cultura João Oscar de Amaral Pinto. Inaugurado 24 de junho de 2011. E aqui mais uma porta aqui. No estilo... Prisão. Aqui tem uma escada. Tem uma porta ali. Aberta. Vamos dar uma olhada. A gente chegou aqui então. A gente assinou aqui. E vamos agora conhecer aqui a casa. Antiga casa de câmara e cadeia. Que agora é uma casa de cultura. Aqui a gente vê algumas representações. Uns bonecos. Como eu falei lá de baixo. Dava pra ver. Foi feito a vila aqui, né? Aí precisava de um lugar pras reuniões do Senado. Então aí fizeram essa casa aqui. Que hoje é a câmara... Antiga câmara e cadeia. E aqui tá dizendo que em 17 de junho de 1850. Assinou a lei na qual a vila de São João da Barra foi elevada à categoria de cidade. E o imperador Dão Pedro visitou aqui em 1847. Aqui tem cópia de alguns documentos. Em alguns jornais. Um documento aqui de 5 de maio de 1879. Já a cidade. Reuniões provinciais. 1869. Alvará de licença provavelmente de algum comércio. Alguma coisa desse tipo. E aqui Nilo Peçanha. Poeta. Aqui tem documentos da época do império ainda. E aqui uma cristaleira antiga. Bom galera, essa sala aqui, agora que a gente chegou, representa a câmara da época aqui. Uma representação da câmara. Esse daqui seria o cobrador de impostos. Que tá aqui nessa mesa. Esses móveis aqui são todos da época. É o cobrador de impostos. Essa daqui era a representação de uma escrava. Ela ficava aqui na beira do rio. Ela ficava aqui lavando as roupas. Então ela começou a... Lavava as roupas das sinhais, tudo. E ela começou a ganhar essas conchas, pedrinhas. Ela começou a fazer os colares dela. Com isso, as sinhais começaram a gostar. Então ela começou a ganhar dinheiro, vender esses colares. Aí com esse dinheiro ela comprou a liberdade. E ela tá aqui, sentada aqui justamente pagando os impostos. Porque ela já era uma escrava livre. Então ela precisava pagar os impostos. Aqui tem esses colares. Que eram colares de signo. As sinhais, né? As mulheres dos fazendeiros, dos coronéis da época, ganhavam nos maridos. E esse daqui é maior do que esse. Por quê? Quem tivesse a esposa do coronel, do fazendeiro da época que tivesse o colar maior, significava que ele tinha mais poder aquisitivo. Era mais rico. Então a mulher que tinha esse colar, o marido era mais rico do que a mulher que tinha esse colar menor. Esse vaso aqui foi um vaso... É um vaso de porcelana portuguesa. Portuguesa, de 1922, que foi achado aí no Rio. Tem 100 anos. É, tem 102 anos. Foi achado aí no Rio e foi doado aqui pra casa. Os imóveis, como eu falei, são todos da época. Aqui era o presidente da Câmara, representando, né? O presidente da Câmara. Aqui são os senadores, os vereadores que ficavam aqui. Pra poder debater as coisas aqui com eles. Né? Aqui o guarda. Ali era uma... Sim. Uma viúva. Né? E a filha. E ela tá ali no canto. Por quê? Por causa da escrava. Que tá... Da ex-escrava, né? Que tá lá. Essa viúva aqui, ela era mulher de um homem muito rico. Né? Pelo tecido ali, do vestido ali, dá pra ver. Ela era uma mulher muito rica. Então, ela não aceitava ficar perto de negros. Né? Que a Jader, daquela época, já tinha muito preconceito. E ela queria ser atendida primeiro, na frente do... Do... Da escrava. Da ex-escrava, é. Aí, o... A pessoa ali, o cobrador, não, acho que... Quem foi que ela falou? Agora eu não lembro. Não lembro se foi o presidente. Que ele falou que primeiro ia atender a escrava. E se ela quisesse, aquela viva, se quisesse, ela esperava. Aí, ela ficou assim, bem no canto, porque ela não queria ter contato com a ex-escrava. Essa é a mucama. É. Essa é a mucama, que é a faxineira, né? Que limpava aqui a... A casa de... A câmara, no caso, né? Essa aqui eu não lembro. Ela não falou, né? Ela não falou, né? É. É. E é isso. Isso aqui tem vários livros aqui. Tem... Umas notas de dinheiro antiga. Da época da República dos Estados Unidos e do Brasil. O Brasil já foi aos Estados Unidos também, ó. E aqui, moedas também da época, ó. Moedas de 1931... 21. 1929. Várias moedas antigas, ó. 29. E aqui é uma... Uma estante com vários livros. E ali é uma prensa de imprensa, que era responsável por fazer os jornais da época. Eles botavam letrinha por letrinha. Aí depois... Aí depois... É. É exatamente isso. Nossa. Letrinha por letrinha. Imagina. A Bíblia. A Bíblia. O primeiro livro impresso, se vocês não sabem, foi a Bíblia. E foi letrinha por letrinha. Aqui é uma miniatura. Uma maquete, né, da casa de câmara e cadeia, né, e é feita no isopor. Bem maneiro, bem maneiro. Mas tem a escadinha aqui atrás. É. A escadinha, né? É. A gente subiu pela escadinha e tem a escadinha. A gente subiu aqui pela escadinha. Só não tem a divisão dos andares aqui. Aí lá embaixo seria a cadeia. E aqui em cima é a parte onde a gente está. E a vista aqui, ó, bem maneira. A vista aqui da igreja. Do outro lado aqui dá pra ver melhor. E agora descendo aqui, a gente percebeu aqui que são três grades, ó. Uma, duas, três. Três grades. Aqui é pra ninguém fugir mesmo. E galera, olha o que tem ali do outro lado do rio. Usina eólicas. Turbinas eólicas. Turbinas eólicas. Ali é Gargaon. Acho que é São Francisco do Itapabuana. Se eu não me engano. É um nome meio assim. E a gente vai lá. Opa, meu dedão aqui. A gente vai lá pro outro lado. O problema é que tá tão perto, mas ao mesmo tempo tá tão longe. Porque a gente vai ter que sair daqui. Dar a volta. Dar a volta. Passar por Campo dos Goitacazes. Voltar. É uma volta de oitenta e poucos quilômetros. Só pra chegar ali do outro lado. Só pra chegar ali. Existe uma ponte. Que já tá em obra há mais não sei quantas décadas. E eles tão finalizando ela agora. Porém... Que diminuiria bastante o nosso caminho. Porém, essa ponte tá praticamente pronta. Mas ainda tem que fazer licitação pra fazer os acessos da ponte. Fizeram a ponte e esqueceram dos acessos. Aí agora ainda vão fazer licitação pra fazer os acessos. Aí complica, né? Aí a gente vai ter que dar essa voltona aí. Se essa ponte tivesse pronta, a gente não precisava dar essa volta toda. A gente vai passar. Próxima eu vou mostrar pra vocês. Mas isso são vídeos futuros. E agora subir aqui no Coreia. Caramba, dá um eco. Agora que eu ouvi, ó. Vixe, tá tremendo o chão. E é uma pracinha bem bonitinha. Tem vários banquinhos. Ali tem um balanço. Tem até um orelhão ali, mas aqui não tá funcionando. Porque eu já tô vendo que tá quebrado. Um monte de banquinhos aí pras pessoas sentarem aqui. E bem arborizada a praça. Estamos lá no balanço aqui. Aí já tá cheio de medo. Ai, daqui a pouco cai. O negócio é com corrente. Corrente, corrente. E ela tá com medo. Ixi, para de se balançar demais, mixi. Olha o de barulho. Eu vou sair daqui. Porque você vai ficar aqui sozinho. E essa praça aqui é a Praça São João Batista. E agora a gente vai ver um palácio, um palácio cultural, aqui nessa rua. O nome é Palácio Cultural Carlos Martins. Está a 150 metros aqui da gente. É um prédio também antigo. Vamos lá dar uma olhada. E aqui é a parte de trás da igreja. E a gente chegou. Bem pertinho da igreja ali. Palácio Cultural Carlos Martins. Aqui é uma fábrica. Fábrica de bebida. A gente viu uns tonéis grandão ali. E depois eu mostro isso pelo vidro ali, se der pra ver. Aí a gente andou e chegou aqui. A gente veio só pra dar uma olhadinha mesmo no prédio. No prédio antigo. A gente não vai entrar. Não sei se tá funcionando. E vamos voltar lá pro carro agora. Não vai dar pra ver daqui não. Mas ali tem uns tonéis gigantes ali nessa fábrica, como eu falei, né? Aqui é uma fábrica. E o centro cultural é ali. E galera, esse é o rolê mais aleatório da viagem, né? Porque a gente tava na praia lá, tudo destruído, né? E aqui, de repente, o maior centro da cidade. Mas continua, o rolê aleatório continua aí. Continua o vídeo aí. Já deixa aquele like. Tá ali, ó. Segundo distrito de... Aí, galera. A plaquinha aqui, o Amatafone, a gente descobriu que aqui é o segundo distrito de São João da Barra. Então é um distrito. Passei reto aqui, nem vi a... Quando eu digo que o rolê tá aleatório, voltamos aqui pra frente do mar, aqui onde tem as construções quebradas aqui, tudo destruído. Porque nos chamou a atenção a cor do mar. Ele tá marrom, aí lá embaixo tá verde, e lá embaixo, bem lá embaixo, azul. E ali no meio, ainda tá meio avermelhado. E ainda tá meio avermelhado, é. E aqui a gente tá numa parte de cima aqui da onde tá tudo caindo. E olha aqui, ó. O perigo aqui. E eu acho que pra chegar lá naquelas casas ali, não chega não, acho que não chega não. Vai ter que comer muito aqui, o mar vai ter que entrar muito. Eu acho que teriam que fazer tipo uma obra de contenção, alguma coisa aqui, né, pra preservar pelo menos as casas que tão lá naquela parte lá. E eu acredito que essa que tá atrás de mim aqui com o tempo já talvez fique condenada. Por exemplo, aquelas dali, ó, já tão caindo já também. E tá até um pouco mais pra dentro da terra do que essa que tá atrás de mim aqui. Essa aqui tá aqui atrás, ó, já tá bem na beira. Já tá bem na beira. Dá pra ver que é uma casa antiga. Ou seja, já foi construída há muitos anos na época que nem se imaginava que isso ia acontecer. Mas a aleatoriedade do rolê, estamos agora no mercado daqui, viemos comprar o sal, que a gente já tava esquecendo. Cinco reais. Cinco reais. Achei caro. É. Tem um outro ali de uma outra marca ali, mas a gente não sabe se é bom. Umas farofinhas também aqui. Bom, galera, de volta aqui ao Balneário Tafona, onde a gente tem passado aqui a noite passada e agora vai passar essa noite também. E fizemos algumas comprinhas aqui. Compramos carne, compramos ques mussarela. A gente passou, a gente passou aqui. Aí, entulhou a geladeira aqui. Ah, refrigerantezinho, iogurte, né? Esse pacote aqui é mussarela e esse aqui é carne que tá dentro de outro saco aqui pra não vazar na geladeira. Ah, olha aqui, ó. Hoje o rolê foi tão aleatório que a Jô até roupa comprou. Mas por quê? Naquele centro lá. Porque a gente não tá achando lavanderia. Não, é. Lavanderia só... Eu tô sem roupa. Lavanderia só mais ou menos 40 quilômetros daqui. E a roupa da Jô acabou. Comprei esse short e duas blusas. Mesmo assim meio que obrigada, né? Eu falei, compra. Porque senão ela fica com pena de comprar. É que eu sou indecisa demais. Indecisa, é. Eu não queria nem trazer esse short. Short bonitinho. Até que não foi tão caro, né? Não. Vinte e cinco reais cada peça dessa. A loja toda era vinte e cinco reais. Qualquer peça. Aí, que bonito. Achei muito bonitinho esse short. E a Jô não queria trazer. Que absurdo. Economizar. É, economizar. Mas também a gente precisa de roupa, né? Não vou mandar peladão por aí. Mas não tem roupa mais. Até a gente ir. Quarenta quilômetros pra lavar roupa. Depois, quarenta quilômetros pra voltar. Pra continuar fazendo os passeios aqui. Depois, tem que voltar quarenta quilômetros de novo. Porque a gente vai passar por campos. Em campos. A... Campos dos Goitacazes. A lavanderia. Aí a gente... Ou seja, quatro, oito, doze. Cento e vinte quilômetros. Que a gente já tem que fazer pro mesmo lugar. Quarenta pra ir na lavanderia. Aí depois quarenta pra voltar pra cá. E depois na hora de ir embora. Quarenta pra voltar em campos de novo. Ah, é? Não. Comprar roupa, mais barato. Hoje de manhã. O carro acordou cheio de formiga. Aí, a... Elas ficaram nas nossas toalhas. Que tava ali em cima do banco. Aí quando eu peguei a toalha, sacudi. Eu vi formiga por cima de mim. Né? E eu acabei que eu nem filmei essas coisas. Porque... E nem lembrei de falar. Falei... Lembrei agora. É... Porque eu tava mais preocupado em tirar a formiga do que filmar. Aí... Agora... Quando eu fui aqui já tô armando o carro aqui já. A cama, tudo. A parte elétrica aqui. Aí que eu me liguei. De onde que essas formigas vieram. O fio... Ali na tomada. Ele vem... Entra aqui. Aí entra aqui pela... Gritinho aqui que a gente deixa pra conseguir respirar, né? Pra não morrer se focar dentro do carro. Desce aqui. E vem aqui. E liga lá o nosso... Carregador de bateria que tá aqui. Em algum lugar. Ó. Essa luzinha vermelha ali. Enfim. Enfim. Como fecha a porta. Esse fio encosta ali no banco. Né? E eu deixei as toalhas aqui em cima assim. Esticada secando. E provavelmente as formigas vieram pelo fio. E não sei por que. Se isso for a umidade da toalha. Elas encheram a toalha de formiga. E quando eu de manhã fui desmontar aqui a... A cama tirar... Essa... A gente chama isso aqui de fruteira, né? Isso não é nem uma fruteira. Isso é uma piazinha retrátil. Mas ficou o nome. A gente chama de fruteira. Então quando a gente foi tirar a fruteira... E a toalha tava lotado de formiga. Agora eu já sei por que. Mais uma aleatoriedade do dia que eu tinha esquecido de contar. E agora eu vou arrumar a cama aqui. Já tá um ventinho frio hoje. E vamos depois tomar o nosso banho lá. Naquele banheiro. Né? Ou não. Não sei. Vai depender. De repente só um lencinho umedecido. Porque tá frio. E a água ela é gelada. Tem chuveiro. Tem chuveiro livre pra usar. E você não vai tomar banho? De ter chuveiro tem. Mas não é quente. Não importa. A água cai de chuveiro, né? É a canequinha que a gente toma banho. Ah, tá. Luxo. Amanhã vocês vão ver a gente com a mesma roupa. Isso não quer dizer nada, Richard. Olha o look aí pra vocês verem. O próximo vídeo, a mesma roupa. Richard, estar com a mesma roupa, isso não quer dizer nada. Não é não, gente. É porque a gente tá sem roupa, né, Ju? Eu vou tomar meu banho. É, a gente tá sem roupa. Eu vou tomar meu banho. Vai? Vou. É que a gente tá sem roupa. Tem que lavar a nossa roupa. A gente só tem essa roupa pra usar. Então a gente vai ficar em todos os vídeos aí com essa roupa. Ai, ai. Ah, eu ia esquecendo de mostrar. Além da carne, daquele queijo mussarela, os refrezinhos, a gente também comprou uma farofa pronta, que a Jô gosta, né? É, mais um molho de tomate, que tava barato na promoção, dois tomatinhos e o sal, né? Pelo menos agora não comerei, não comeremos, né, comida sem sal, porque ontem o sal acabou. No dia seguinte... Mais um dia aqui em Atafona, no Balneário Atafona. Vamos preparar aqui agora o nosso café da manhã. Hoje o dia amanheceu nublado novamente. E a Jô, como ela não toma café, ela fica só no iogurte. E o biscoitinho aqui. Eu vou dar uma bitocada aqui no iogurte dela. Não, tem teu café. Acho que eu não sacudi, não sei, tá muito grosso. Uhum. Caramba. Hum. Bom. Não é gostosinho? É. Uma marca totalmente desconhecida, assim. Não é de marca. É bonzinho, é barato e bom. Agora eu vou começar a preparar aqui o meu café, porque eu já acordo com fome. E fala da chuva que a gente pegou de noite. É. Teve que sair do carro pra fazer xixi. De noite foi uma chuvarada. A chuvarada era dez e pouca da noite. A gente antes foi dormir muito cedo. A gente teve que sair pra poder fazer xixi. Armar tudo na fuga. É. Aí a gente nem armou esse negócio aqui. A gente pegou nosso porta-pote. Né? Colocou aqui, abriu a porta. Nosso porta-pote é aquele ali. Quem não sabe, aquele é um porta-pote retrátil. A gente abriu aqui rapidinho. Colocou o porta-pote aqui com o saco de lixo que fica ali dentro. Estendeu aquela canga aqui. Né? E a gente fez aqui do lado. Porque se fosse armar o banheiro ali, debaixo de chuva, não ia dar muito certo. E aqui a gente fez tudo muito rápido. E aqui tava vazio o deserto, não tinha ninguém. Então, foi tranquilo. Geralmente a gente não faz assim. Né? Mas aí ele foi uma situação de emergência. Agora eu vou tomar o café. Mais tarde. Bom galera, começamos o vídeo na parte da manhã. No café da manhã. E já é de tarde. Já estamos fazendo almoço. Hoje a gente ficou aqui de bobeira. A Jo ligou pra mãe dela aí pra matar a saudade. Eu fiquei deitada ali na cama. Com sono ali. E hoje... Mida diferente. Mida diferente. Hoje vai ter... Depois eu vou fritar o bicho. Uma carninha aí. Um macarrão de sérgio. Um macarrão de sérgio. Só muda o formato. Ah, e uma farofinha. É. Uma farofinha. Agora, só esperar o almoço aí. Pra mais tarde aí. Daqui a pouco a gente comer. O rastor que vai te feimar aqui, né? É, comidinha pronta. Agora é só mandar pra dentro. Tirando a mosca que você tá entubando, né? Não é possível. Não é possível. Não tinha uma mosca. Foi só a Jo preparar o almoço. Parecer um enxame de mosca. É incrível. Mas que é o carne. Deve ser a carne. Bom, galera. Então vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Deixa um comentário aí. Comenta o que vocês estão achando aí da nossa Expedição Brasil. É isso aí, galera. Valeu e... Até o próximo registro. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri